Pois é, eu acabo de perceber que hoje um dos programas me deu uma rasteira Mudaram a ordem dos exercícios aqui, apertei o bagulho, foi pra um lado, depois pro outro, não sei, doidou Aí enfim, meu Deus, o mundo tá acabando aqui, peraí Hoje vai ficar numa ordem diferente, porque enfim, acabou que ficou, então é isso aí Saúde pra quem quer dar um cafezinho, café de flor, caneca de flor, foi um acidente, mas né, hoje dentro das mulheres, né, florzinha pra vocês Pior que foi um acidente mesmo, simplesmente peguei a caneca e botei café dentro Ai ai, e lá vamos nós Ô meu filho, se mata não, peraí, ganha dos conco aí Ih, rapaz, agora é o tiroteio Que eu francamente não sei que bicho vai dar Tá? 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 Meu Deus, aqui não é velho Sumiu Deixa eu esbagar cera aqui pra voltar Eu não tô entendendo mais nada Entendi não Mas vamos lá, né Momento metralha tech Não filho, não muda, não muda o compasso não, tá bom Pleco, pleco neurótico, ó Então, peguei na cruz Ahem Tchau, tchau. 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 1, 2, 3, 4. Tchau. 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 É importante que você saiba ali, ótimo, então tá bom. Tchau. Tchau. Merte o dedo, tá? E, M. Merte a ordem. Merte a ordem. Agora eu vou trocar de dedo, tá? Anelar e médio. Médio e anelar. Nossa, até o timbre muda, né, gente? Merte a ordem. 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 Vai ficar mais Vai ficar mais Vai ficar mais Sessão morra de inveja Vai ficar mais Vai ficar mais Minimum 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 Tchau, tchau. 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 Vai inverter. Agora, e polegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Até breve. Tchau, tchau.